Eu sei que não vais correr Vais tentar, eu sei que sim Eu errei, não vou dizer que não Com as penas de alvar, não vivemos o sangue ou o outro Todos os momentos que estamos juntos, sempre sabem a pouco Pode pegar, mas tem muito salvo e gostou do som Eu tô com o mundo, eu te juro o mundo, eu vou apagar Todos os momentos que eu tenho é que o som Se chamar de um macho, se não apresa mais o gosto Eu assisti esse corpo, uma muda fica doce, eu te acertar Lá está uma colher, como diz o mamador Libero na porta, que eu vi não me importa Eu não fico, eu não fico, eu não fico Eu não fico, eu não fico